Salve, salve rapaziada, aqui é o Game, rapaziada mano, tem uma novidade boa pra vocês Chegou o estoque na loja nova da minha irmã, bora mostrar os estoques, bora lá vir moleque, partiu Vocês querem participar do vídeo comigo? Bora participar? Aqui ó, tô na cálculo do moleque Tô na cálculo do moleque TIXA DESGRAÇADO TIXA BACHARIA Você ganhou o computador? Quem te deu? Não, o último que eu faz Bora ver moleque, partiu Ó, eu ouvi-se no celular, hein Ó, eu ouvi-se no celular Ó, Arthur, a mãe dele falou que ele fica o dia todo com o celular na mão Verdade Bora ver o estoque Amor, eu vou na sua casa, Tiki Você não vai entrar em casa? Vamos ver o estoque Você Olha lá, é isso Mostrar o estoque que chegou Chegou isso Chegou isso Chegou esse também Chegou isso Chegou isso Eu acho que esse já tinha Esse já tinha um, né? Aí ó, tá vendo? Esse aqui tinha um, né? Aí é o único rima do Tempeste que tem, né? E esse Pikachu de LED, ó Tem adesivo também E aqui, ó Ela vendeu o Mu Não tá mais o Mu Tem o Niacho Tem o Niacho ainda pra vender A Fasma Ela não vendeu a Fasma Tem esse aqui também, ó Eu acho que tá à venda Se não me engano E a Fasma O... o... Aquele... O boneco de Star Wars Branco Que tava aqui E aí vendeu também Tá aí, ó O Niacho Tá aí os bonequinhos da loja nova Que chegou de reposição Tá tudo aí Chegou tudo de reposição Aí eu vou guardar agora Parte 1 Eu vou guardar aqui só 10 minutos Vou guardar tudo Vou mostrar, né? Aí ó Reposição nova Tá vendo? Olha o tanto Vai entrar Olha o tanto Vamos guardar agora Guardar A caixa Guardados E aí Vai estar aqui novo Eu vou deixar aqui A imagem da loja dela Aqui, ó Aparece aí A imagem da lojinha E o cara tá vendendo Vai mostrar aqui Tudo aí Inscreve o canal Deixe seu like Passa seu comentário Eu vou jogar um Roblox agora E aí o que que chegou Vamos ver o que que chegou? Vamos ver quanto foi seguir Não, eu quero abrir a caixa Não, eu quero abrir a caixa 11 reais Deixa elas aberta Nossa, foi 11 reais Deu bala, né? Toma Bota ali Eu acho que sei Que isso Ah, tá Dá uma hora pra você tomar banho Com ela não, tá? Tá 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 certo Oi? Olha o tamanzinho Entra aí, mano O que saiu? Quem saiu? Eu vou ligar pro outro Arthur Ah, é esse sabonete mesmo Eu lembro que eu usava dentro Vou entrar agora Partiu Bora Guardar esse sabonete aqui E aí O que saiu? Você scheduling Por que saia? Vai ABC B Jorda E B Obrigado.